No vídeo de hoje, Trevor vai ter que ser obrigado a despertar o Mangekill Sharingan pra salvar sua própria vida Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome Mangekill Sharingan Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, 2, e um super 1 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo do super legal e mega divertido Ai, eu acordei, é a hora do meu pai falar comigo, ele disse que tem uma coisa importante pra me falar Eu tô com medo, Jorge Palhaço, cadê você? Você tem que vir comigo, pelo menos você vai me dar apoio Jorge Palhaço, cadê você? Ah, tá lá em cima Jorge, vem comigo, você precisa me ajudar Tá, deixa até meu pai Meu irmão tá lá também, será? Ah, você tá ferrado, garoto Seu pai tá muito furioso com você Será que eu não consigo? Ai, irmão Ah, ele chegou, pai Bom, vejo que teve uma ótima noite de sono, não é mesmo? Tive, oi pai, oi Vejo que seus soldados estão aqui também, e meu irmão, né? Bom, quantas vezes eu vou ter que falar pra você nunca ir pra superfície, Trevor? Desculpa, pai E ainda fazendo amizade com o povo lá de cima Eu proíbo isso, de você ser possível fazer isso, Trevor Porque, pai, eles não são maus O que eu vi, eles são do bem Você pode fazer o quê? Você pode fazer amizade com o tubarão Com o monstro dos mares Com qualquer coisa Do fundo do mar, mas da superfície Eu te proíbo Nossa, pai, até os monstros dos mares Você prefere que eu faça amizade do que o povo da superfície? É, claro que sim Quem é aquele Naruto Uzumaki que pensa que é pra pegar meu filho de mim? Não foi ele Eu fui lá Eu entrei pelos dutos que tem aqui Que eu vou ser sincero que não é nunca pra eu entrar, né? E eu fechei esses dutos Você não sabe o que vai acontecer agora, não é? O quê? Pai Agora, com a descoberta dos humanos da gente Eles vão vir atrás da gente com tudo Não, se nós formos antes atrás deles Espera O que você quer dizer com isso, pai? Bom, agora que eles sabem que a gente existe Graças a você Estamos desprotegidos Eu vou ter que tomar providências bruscas E atacar antes que eles nos ataquem Espera, vocês querem atacar a superfície? Sim Com certeza Eles estão poluindo nossos mares Estão destruindo tudo E já que eles descobriram nossa localização É hora de acabar com eles de uma vez Bom, como eles chamaram Tinha gente interessada sobre o Sharingan Azul que a gente tem Tá vendo? E com certeza eles virão atrás desse Dojutsu Mas você sabe, né? Mesmo que eu falei que todos tinham Apenas quem tem DNA da família real tem o Sharingan Azul Bom, isso não importa agora O que importa é que eles estão atrás da gente E eu vou começar a atacar eles Mas pai, você não vai ser... Não tente me convencer ao contrário Isso é tudo sua culpa E o que eu faço? E pai? Eu vou treiná-lo Não se preocupe O trono vai ficar forte pra batalha também Treinado por você? Sim Você vai ser treinado por mim O seu irmão mais velho Você é um dia que tem que assumir o trono, Trevor Não se esqueça disso Isso Você tem que assumir o trono Parece irritado, irmão Não Não tô não Vamos Oxi Irmão, vem aqui comigo Me segue Até pouco tempo atrás Eu achava que a gente não conseguia respirar aqui fora Mas eu tava enganado A gente consegue respirar aqui fora Olha Mas o papai sempre falou que a gente não pode vir aqui pra fora É Eu achei que a gente precisava de equipamento Mas a gente consegue respirar Olha Já mudou a sua opinião? É verdade Já mudou a sua opinião? Não Ainda não mudei, Trevor Isso não me importa Nós agora temos que acabar com todos os humanos Tá, vamos treinar Como é que é o nome daquilo que você quer treinar? Não sei o que lá Manga Não sei Alguma coisa com manga É Se chama Manga Kill Sharingan Wacomarine Incrível A água é tão limpa nesse lugar Que é como se a gente estivesse fora da água Até nossas caudas Entende isso É isso aí Você entendeu muito bem como eu te expliquei É Tá Irmão Hum Eu quero ver muito seus poderes novos Que você disse que consegue usar com seu Manga Kill Sharingan Wacomarine Eu pensei que você só chamava olhos aquamarine Não Isso aqui é uma nova forma que eu tenho no meu rosto Você está vendo? Incrível E você precisa adquiri-la também Incrível Por isso te chamei aqui pra treinar Só um pouquinho George George palhaço O seu bichinho Fica pra cá Entendeu? Acho que você vai levar pra lá Porque a batalha vai ser muito dura Você vai me ensinar a usar esse tal de manga Kill Sharingan Wacomarine? Sim Manga Kill Sharingan Forma de cristal A água fica como se fosse densa Você está vendo? Esse aqui é o meu poder que eu desenvolvi com o meu manga Kill Sharingan E você consegue tirá-lo também? Consigo sim Você controla então? Controlo E seguinte Todas as nossas famílias tem esse manga Kill Sharingan, não é? E cada um possui uma habilidade diferente Use em mim Deixa eu ver se é forte mesmo Você quer testá-lo? Sim Vai Então Manga Kill Sharingan É poderosa Não Você não vai conseguir se livrar Ah Eu tenho Ah Pelo visto você tem umas habilidades escondidas na manga É claro que eu tenho Então olha só a minha prisão de água Vê se eu estou bem E agora? É Até que você é bonzinho Mas O que? Irmão Ainda Ainda você não está no meu nível, não é? Você Você se libertou em segundos Eu achei que era É claro que sim Eu sempre acabo com os ninjas aqui de De Alcomarine E os soldados E eu E eles sempre ficam presos Eles estavam mentindo pra mim o tempo todo, é? E seguinte Trevor Hum Nós não temos mais tempos pra Mais tempo pra O seu Sharingan desenvolver sozinho Você vai ter que desenvolver lutando ele E trabalhando muito duro E como você desenvolveu ele? Eu Depois assim que eu sofri Como que eu posso te explicar? Foi um trauma pra mim Um perigo enorme que eu estava correndo Então do nada meu olho Despertou Pera Você Você quase perdeu sua vida? Sim Num grande risco Assim eu consegui despertá-lo Ah Mas a gente não tem risco nenhum pelo menos A gente está de boa É isso que eu queria te falar Você vai ter que correr um grande perigo também Pra poder despertar E esse será o nosso treinamento Trevor Como assim? A invocação Ah Não Uma CIA Beast Sim Não E você vai enfrentá-la Ai E eu não vou te ajudar Trevor Como não? Mas você é meu irmão Como eu vou enfrentar uma coisa dessa? Ai Bom Trevor Esse é o seu teste Enfrente a besta marinha e derrote ela Ai Ela é muito Assim seu acharingam aquamarine vai desenvolver Ela é muito forte Eu não vou te ajudar Vamos muito bem Não, 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 não Minha vida Se você não fizer algo pela sua vida você vai Você sabe ser destruído Lembre-se Lembre-se Foi culpa sua Daquilo que você fez com os humanos Eu não fiz nada Eles foram apenas amigos Vai Tubarão de água Muito fraco Trevor Não fiz nada contra ela Eu estou quase sendo derrotado Então como é que eu vou se derrotar uma coisa dessa tão forte? Ai Não 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 Meus olhos Eu consigo enxergar tudo agora Tudo com mais clareza Então Enfim Despertou Trevor Minha resistência Minha força Minha sabedoria Aumentaram Agora você vê o que eu vejo E acabe com essa besta marinha e mostre sua verdadeira força Trevor Eu sei até os pontos onde eu posso acabar com ela Irmão Olha pra mim O meu mangue aqui o Sharingan despertou Eu estou vendo Destrua o monstro marinho O mangue aqui o Sharingan Aquamarine Eu vou acabar com você sua besta Agora não tem mais chance Bem Nas bocas dela E agora Finalização Pelo jeito você destruiu ela Trevor Incrível Parabéns irmão Eu queria tanto mostrar esses poderes para os meus amigos Não Agora você vai usar para destruir aqueles seres lá de cima Não Não irmão Eu não vou fazer isso Se você contestar as nossas ordens e do papai Você sabe que pode ser expulso daqui Não sabe? Irmão Mas vocês querem acabar com todo mundo lá de cima Infelizmente isso terá que acontecer agora São ordens do pai E ele não vai mudar de ideia Eu conheço ele há muitos anos Mas o meu amigo O Hokage foi tão legal comigo Bom Isso é o que a gente vai ver Agora vamos contar para o pai Que você despertou o seu mangakyo Não Eu não vou fazer isso Não Devo Eu sei que esse espelho aqui Usando um aquamarine consegue ir para qualquer lugar que eu quiser Não ouça isso aí Então exatamente assim como eu te falei com o Namaru Tem certeza Naruto? Sim Aquele garoto apareceu Ele conseguia Ele era tipo daquelas espécies Os tritãos sabe Que tem uma cauda Que quando vai na água Parece uma sereia Mas em forma de homem O vovô já me contou algumas lendas Mas eu achei que aquele velhote estava ficando louco E os olhos dele? Você devia ter visto os olhos dele Era um sharingan diferente Era meio cristalizado Não era igual aos que a gente já conhece Entende? Então o vovô não estava doido na época? Não E de repente quando ele estava lá conversando comigo Do nada apareceu do chão Um cara que se intitulou o pai dele O rei dos mares E levou ele daqui Bom, mas se isso for verdade Ele vai voltar até a gente Não vai? Ele vai vir até... Eu não faço a minha... Konohamaru, se afaste Eu não usei isso então Você usou? Não usei não Você está vendo? O que é isso? É ele, Konohamaru O que esse cara está evadindo Konoha? Quem é ele? Calma Não, calma, calma Povo, povo da superfície Povo da superfície Sou eu, Trevor O Naruto Eu sei Eu preciso avisar algo Muito urgentemente Antes que eu volte Se acalma Eu não consigo entender nada Calma Quando a gente é invocado pelo espelho de teletransporte A gente tem pouco tempo Então eu tenho que avisar rápido Então fala rápido O meu pai vai atacar a superfície inteira Vai mandar tudo para debaixo da água Ah, sim Ele vai fazer que nem ele fez com a Cia Beast do leste O povo que vivia com os monstros dos mares Agora Ele quer Levar tudo para debaixo da água Suas bolas Seus povos Tudo E não tem o que a gente possa fazer para convencer ele a ficar normal? Ficar de boa? Eu não sei Mas eles estão me treinando para ficar mais forte Para ajudar o ataque Eu volto quando eu puder mais Eu tenho que voltar para a água Não E agora? Não Me fala que você tem um plano Naruto Um plano Konohamaru Eu não sabia Eu não conhecia a existência dessa vila Até anteontem E agora Eles vão nos atacar? Eu não sei nem o que fazer Eu como Hokage A gente tem que comunicar os Jonins Eu vou ver se o vovô não tem algum livro que fala sobre isso Porque ele já mencionou essas lendas Ah, e o terceiro, né? Ah, sim Ele sabia muitas coisas O velhote Tá, eu vou ver E eu vou procurar o Sasuke e os outros Para conversar sobre isso daí É, e avisa as outras vilas Que isso é um perigo Com certeza Pode deixar comigo, Konohamaru Agora antes Nós não temos mais tempo Tá, vamos Vamos